A Santa Casa de Jaú promove uma série de palestras entre os dias 5 e 9 de setembro em alusão à campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção, suicídio e valorização da vida. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Em 10 de setembro, o movimento tem uma atenção especial por ser o dia mundial da prevenção do suicídio. A Santa Casa, como hospital referência regional, entrou nessa campanha para chamar a atenção de seus mais 1.200 colaboradores, centenas de pacientes e comunidade de toda a região. A programação traz palestras de psicólogos, enfermeiras, médicos, entre outros profissionais que abordarão temas recorrentes ao assunto como prevenção, mitos e verdades sobre o suicídio, quebra de tabu, entre outros. Confira a programação completa do ciclo de palestras da Semana de Prevenção do Suicídio da Santa Casa de Jaú. As palestras serão realizadas no espaço cultural. O evento é aberto para toda a comunidade de Jaú e região. Nessa terça-feira, dia 6 de setembro, às 15 horas, a palestra com o tema O Silêncio da Dor. A abordagem da equipe de enfermagem frente à problemática. A palestrante é a Gessilene Cristiane Silveira. Já na quinta-feira, às 15 horas, dia 8 de setembro, a palestra Mitos e Verdades sobre Suicídio. A palestrante é a Jussara Felipe. E no mesmo dia, às 19 horas e 30 minutos, acontece a palestra Prevenção do Suicídio. O palestrante são os alunos da Fiji de Psicologia. E na sexta-feira, dia 9 de setembro, às 15 horas, acontece a palestra Prevenção do Suicídio e Serviço da Saúde Mental. O palestrante é a Margarete Camargo. Compareça. O evento é gratuito.